GPS. Guia para sair. Música, teatro e as novas tendências urbanas. No Centro Interpretativo do Património da Furada, em Gaia, está patente a exposição Bravos do Mar, um projeto de José Carlos Teixeira. É uma exposição de fotografia do género documental, que é baseada na famosa Pesca do Bacalhau à Linha. É porque é essa que decorreu ao mesmo tempo da carreira colonial. São fotografias, basicamente, retratos dos antigos pescadores, não só. São fotografias que mostram a comunidade pescatória num todo, que vai desde os pescadores, viúvas até as próprias lavadeiras. Bravos do Mar para ver até janeiro.